o programa o semeador traz pra você agora uma mensagem que vai falar ao seu coração com diácono Edilson Silva Oh glória a Deus, aleluia, amado irmão Deus está ardendo aqui no meu coração com a sua palavra, eu tenho uma palavra de esperança pra você nessa noite nessa já é 16 horas e 15 minutos 18 horas e 15 minutos, aleluia amados irmãos, eu peço que você abra a sua bíblia, um livro dos salmos, aleluia capítulo salmo 42, pra glória de Jesus uma passagem, um versículo muito conhecido, aleluia salmos 42 versículo 5 que diz assim nesta noite porque te abate oh minha alma porque te perturba dentro de mim espera em Deus pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença amados irmãos, está aqui uma canção aonde o salmista expressa aonde o salmista ele fala com a sua alma aonde o salmista fala com a sua alma ele expressa na sua canção uma alma abatida uma alma perturbada aleluia aleluia uma alma contrita eu pergunto pra você nesta noite como é que está a tua alma está abatida? está perturbada? o que é que está te abatendo? o que é que está te perturbando? na sua casa? no seu lar? no seu trabalho? na sua vida emocional? na sua vida financeira? o que é que está perturbando a você? o que está perturbando a tua alma? o que é que está tirando? o que é que está tirando a tua paz? o salmista ele pergunta pra sua alma por que te abate, ó minha alma? por que te perturba dentro de mim? espera em Deus porque ainda o louvarei amigo ouvinte, amado irmão da palavra de Deus você que me ouve aí pelo facebook, pelo instagram pelo youtube pela 98,7 FM a nossa vida deve ser cercada de convicções a nossa vida deve ser cercada de confiança você precisa entender você precisa compreender que tudo na sua vida tem uma finalidade você precisa acreditar que Deus está aleluia no controle de tudo na sua vida acredite você precisa abraçar esta certeza e esta confiança que no final tudo vai dar certo você precisa acreditar você precisa acreditar que Deus irá fazer na sua vida aquilo que você não pode fazer aleluia oh glória a Deus o salmista vir aleluia aleluia ele confessa o seu estado ele confessa o que ele está vivendo estou com a alma perturbada estou com a alma aleluia abatida aleluia aleluia ele solta uma palavra de fé uma palavra de convicção uma palavra de esperança ele diz estou perturbando estou aleluia abatindo mas ainda o louvarei aleluia ele está dizendo eu vou gozar de um milagre eu estou assim hoje mas eu tenho a certeza que vai chegar o momento de Deus agir na minha vida oh glória oh glória aleluia aleluia Jó disse em uma das suas aleluia lamentações ele disse aleluia eu sei que o meu Redentor vive ele vai se levantar Jó em meio a enfermidade Jó em meio a crise Jó em meio a calamidade em meio a opressão depressão em meio as percas em meio as lágrimas ele livrada e diz eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar sobre a terra aleluia 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 acredite aleluia você vai louvar a Deus você ainda vai louvar a Deus não deixe o ainda sair da sua vida diga nesta noite eu estou passando por este processo mas eu ainda vou ter vitória aleluia 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 fica na porta crente fica na brecha espera no momento certo Deus vai chegar ele vai chegar não de repente Jó disse também suas palavras aleluia mesmo que o desprezo da família me apavore mas eu me calo eu não saio da porta eu espero em Deus porque ele vai me socorrer aleluia 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 espera em Deus espera em Deus porque te perturba porque te inquietas porque perde o teu sono você vai contar vitória vai ter testemunho você vai dizer ele fez ele mandou ele salvou ele transformou porque ele é Deus ainda o louvarei ainda o louvarei não se esqueça do ainda nada está perdido na sua vida nada está perdido aleluia não tenha essa situação como perdida não tenha meu pai meu amigo com essa causa como perdida porque Deus te visita nesta noite Deus te visita nesta noite ele visita o teu lado tua casa teu trabalho ele está visitando você está dizendo vou chegar vou fazer vou mudar vou trazer eu vou fazer o que você não pode fazer mas espera em mim confia em mim confia em mim aleluia 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 ele vai fazer porque te perturba aleluia Deus está falando comigo meu coração aqui nesta noite tem alguém perturbado tem alguém atribulado tem alguém pensando em fazer loucuras tem até pessoas pensando em tirar a própria vida pensando em tomar remédio desistir de tudo Deus fala com você nesta noite ainda ainda há esperança para você ainda há esperança para você espera em Deus entrega teus caminhos na mão do Senhor confia em Deus de todo teu coração e acredite que ele está agindo acredite que ele está trabalhando acredite o ainda aleluia não pode faltar na tua comunhão com Deus ainda o louvarei isto é palavra de fé palavra de certeza eu acredito eu tenho certeza eu não estou vivendo o ponto final da minha vida Deus vai entrar com providência aleluia 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 eu sinto a glória de Deus neste lugar eu sinto a presença de Deus aqui meu querido aleluia você crê você precisa crer na sua vitória você precisa crer que a sua vida vai ter o reviravolta você precisa crer que esta enfermidade não é para a morte mas é para que o nome do Senhor seja glorificado por ela você precisa entender aleluia que você não está vivendo os últimos momentos da sua vida você precisa entender que você não vai terminar assim Deus vai agir Deus vai chegar com solução com cura com libertação creia aleluia 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 receba vitória receba cura receba teu milagre em nome de Jesus receba poder receba poder receba poder receba em nome eu eu as